Cidadania, ou mês em troca, uma prática de inclusão e diversidade. Doutora Sra. Iguiane Neto Paulo, diretora do Senat Comunidade da Minopausa, recebendo o Brasil. Por favor, Iguiane Neto Paulo, diretora do Senat Comunidade da Minopausa, recebendo o Brasil. Doutora Sra. Iguiane Neto Paulo, diretora do Brasil. Doutora Sra. Iguiane Neto Paulo, diretora do Brasil. Doutora Sra. Iguiane Neto Paulo, diretora do Senat Comunidade, vai contar para nós qual é a emoção de estar recebendo esse prêmio. É uma emoção muito grande, foi uma conquista para a nossa escola. É uma prática que surgiu em sala de aula e saiu dos muros da escola e alcançamos toda a comunidade. Então a emoção é muito grande, realmente. E a escola teve alguma estratégia para receber essa premiação? Vocês usaram, usam alguma estratégia? Sim, nós usamos várias estratégias para receber. Primeiro, a escola se preparou para receber os avaliadores, a construção do case para encaminhar para a BRH também. E ao recebermos a notícia, fizemos uma surpresa para os colegas. Então reunimos todos numa sala e informamos que fomos os vencedores. A senhora pode falar um pouquinho sobre a empresa? O Senac Comunidade faz parte de uma das escolas do Senac RS. A nossa escola trabalha com jovens em vulnerabilidade. Atendemos 1.600 jovens, este ano estão matriculados 1.600 jovens, que realizam os cursos de aprendizagem comercial profissional. E para a gente finalizar, uma mensagem que a senhora deixa para os seus colaboradores, que é muito importante. Sim, eu agradeço a participação de todos, principalmente a professora Amanda, que foi ela que iniciou, que teve essa iniciativa em sala de aula, de promover a inclusão dos nossos alunos com deficiência. Então eu incentivo todos os colaboradores a sempre buscarem a melhor forma de nós atendermos os nossos clientes. E uma mensagem para os alunos, que são os clientes. Sim, continuem procurando sempre o Senac Comunidade. Nós estamos sempre de portas abertas para recebê-los, porque nós queremos mudar vidas. E nós estamos sempre de portas abertas para nós, porque nós somos os campeões. Nós somos os campeões. Nós estamos sempre de portas abertas.